O papel do cidadão na sociedade civil, meu nome é doutora Caterine Kelly, eu sou professora associada de Justiça e Estado de Direito no Centro-África. Tenho o prazer de ser a moderadora do webinar hoje. Agradeço a todos da comunidade do África Centro, que se junta a nós. Todos vêm de uma variedade de países diferentes, com posições militares e civis dentro e fora do setor de segurança. Nós vamos participar dessa discussão muito interessante. Como vocês sabem, esse é o sétimo webinar da série mensal para combater o crime organizado transnacional em África. Graças àqueles que participaram dos webinars anteriores e bem-vindos aos recém-chegados. Podem encontrar os vídeos do webinar no Centro-África, cujo link será fornecido no chat do Zoom. Aqueles que voam hoje que estão conosco, os antecedentes e experiências diferentes. Não é necessária experiência e antecedência, o conhecimento sobre o COTE, o crime organizado transnacional. Mas alguns ex-alunos na audiência com vasta experiência. Estes webinars foram concebidos com tal compreensão e com o objetivo de fomentar a aprendizagem, pares e partilhas de experiências. Para aqueles com conhecimento limitado sobre a COTE, motivamos a fazer perguntas, pois ajudarão a entender melhor o que é a COTE. Para aqueles com vasta experiência, encorajamos a partilhar com nossas experiências e perspectivas. Esses webinars têm uma missão, que é expandir a compreensão, posicionar uma plataforma de diálogo e de confiança, construir parcerias douradoras e catalisar soluções estratégicas. Essa missão é guiada pela nossa visão, fazer a segurança para todos os africanos e defender instituições eficazes e responsáveis perante seus cidadãos. Em termos dos objetivos dessas séries, temos que lembrar que os webinários, em geral, procuram fazer o seguinte. Expandir a compressão da COTE no continente e fomentar e contrariar. Apresentar-lhes alguns novos dados sobre COTE em África e métodos de abordagem e de monitoração do COTE. No webinário de hoje, entendendo o papel das comunidades e sociedade civil, aumentando a resiliência, o primeiro webinar se entrou na introdução do índice do crime organizado, que é uma ferramenta do consórcio ENAT, construído pela Interpol, com uma iniciativa global para se tratar com as vulnerabilidades ao COTE. Aqui, os estados africanos enfrentam. Também identificam 12 fatores de resiliência que moldam a resposta ao COTE. Os webinários subsequentes da série analisarão os atores, os mercados criminosos, as vulnerabilidades do Estado e de uma variedade de fatores de resiliência na maior profundidade. O COTE irá identificar a prevenção de atores não estatais, apoio às vítimas e testemunhos. Os nossos oradores ajudarão a descrever os elementos-chave desses fatores. Bom, eu tenho o prazer de apresentar os meus panelistas hoje. Temos dois especialistas, duas sumidades, que com grande experiência. Vocês têm a biografia completa na internet e também vou colocar no chat do Zoom. Primeiro, doutora Marta Mutici. Ela é oficial principal antiga de programas no Centro Internacional de Pesquisa para Desenvolvimento. O seu papel é apoiar pesquisas baseadas em provas que ajudarão os cidadãos, as autoridades públicas a adotar fontes no conflito de violência, insegurança, fragilidade e má governança. Ela trabalhou no Departamento de Intervenção da CORD e supervisionou as atividades dos Programas Nacionais da CORD e das Unidades de Construção de Paz e de Manutenção e Formação da Paz. Trabalhou na Universidade de Zimbabue, Universidade para a Paz, o PAE, Programa da África, e trabalhou também no Mercado Comum da África Oriental, COMESA, e o Instituto de Diplomacia de Multitrack, IMTS. O doutor Genotti Klamsthening é professor titular de Criminologia Internacional na Universidade de Bristol. É também um pesquisador no projeto de narrativas ocultas do crime organizado transnacional. está trabalhando atualmente num projeto para ESR sobre narrativas ocultas do crime organizado em África. Ele trabalha com a perspectiva de pessoas que agem em lados diferentes da lei. A pesquisa é orientada por um conselho de acadêmicos, decisores, políticos e ativistas que pressupõem as formas como os atores criminosos estatais falam e compreendem seus papéis no mercado de contrabando de seres humanos e também de tráfico de seres humanos para ajudar a entender melhor a compreensão da realidade cotidiana da participação e tentativa de atividades criminosas. Também foi professor associado no Instituto Internacional da Universidade de Nottingham, na China. Sua pesquisa sobre o papel da Nigéria no Comércio Internacional e Controle de Drogas Ilegais tem sido baseado em livros, artigos, políticas e histórias sobre as drogas e do crime, policianamento e cuidados em saúde em África. Eu vou alternar as perguntas entre os paralelistas. Marta, doutora Mutici, para começar esse trabalho, no seu trabalho com a sociedade civil, quais são as formas que os cidadãos civis e suas comunidades experimentam e pensam sobre a legitimidade da COTE, do crime organizado transnacional e os esforços do Estado para contrair. Eu te dou seis minutos para responder a pergunta. Obrigada, doutora Kelly. Boa tarde. Bom dia para outros participantes. Boa tarde. Para os meus outros colegas. Eu vou começar com uma das iniciativas que eu encontrei nos meus estudos. Algo que é muito importante e útil para combater o crime organizado transnacional. E seria uma iniciativa de policiamento. eu sei que nós nos concentramos muitas vezes em nível local o combate ao crime. No entanto, quando a polícia trabalha com a comunidade, seus líderes e parceiros, eles conseguem não só menos diminuir o nível de crime na comunidade, mas também crime que tem uma iniciativa transnacional. também temos um conceito de comitês na parte sul da África e nos países orientais da África, onde tem apoio de oficiais da lei entre setores, empresas de segurança. A informação é baseada no reconhecimento da pluralidade do crime organizado transnacional, o COT. E também muitos acontecem por causa de um sistema de governança fraco e muitos casos de corrupção. O estabelecimento desses comitês tem um número muito grande de partes interessadas em muitas áreas com reconhecimento da necessidade de combater o crime, em particular o COT. Isso deveria ser feito de uma maneira mais holística e participativa. Além do policiamento das comunidades, precisamos de iniciativas de segurança. E uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa é que é importante reconhecer abordagens indígenas para combater o crime organizado transnacional. o COT acontece em comunidades e as pessoas são impactadas por esses crimes. Então, eles têm muito interesse em garantir que a comunidade está segura. Nós encontramos papel importante para iniciativas na África oriental, na Tanzania, onde teve muito sucesso, um sucesso que está sendo duplicado em países como o Quênia, Ruanda e Uganda. São iniciativas para a governança, onde tem a cada 10 lares, eles escolhem um balose, um líder comunitário que vai checar a infraestrutura e se torna um instrumento para monitorar e garantir que a comunidade está segura. também, como isso, no Mombacui, em Ruanda, nós percebemos a importância do ambusias. Ambusias e ambugaiu, em nível local, são juízes que irão julgar casos locais, disputas sobre terras. E o seu papel não é apenas no nível local, mas também ver a infraestrutura e saber como ministro da Justiça e ministros locais sabem qual a importância da conexão entre o cidadão e o governo. Também, o papel de líderes tradicionais que têm jurisdição nas suas comunidades e também no nosso país que irão supervisionar o âmbito político, jurídico, líderes tradicionais, principalmente na África Oriental ou em Zimbábue, por exemplo, tem o chamado COCTLA, que são as pessoas encarregadas de proteger a comunidade e também combate a crimes contra a fauna e a flora e prevenir crime organizado transnacional como o tráfico de seres humanos, em particular de crianças, e também evitar que as crianças se tornem escravos infantis. Trabalhamos também com ministros e as partes interessadas para mobilizar a participação e iniciativas de policiamento para participar no empoderamento de certos projetos. Essas são algumas das iniciativas que nós encontramos através dessa pesquisa que nós pretendemos aumentar no Congo e em outras organizações. Excelente, muito obrigado, Marta, por cobrir muitas ideias e ângulos importantes sobre como esses elementos da sociedade civil estão a trabalhar para esta questão. Deixo agora passar para o doutor Klasnik e perguntar algo parecido. Em sua pesquisa sobre narrativas ocultas na África Ocidental, quais foram algumas das formas que o cidadão civil, as suas comunidades, os atores da sociedade civil experimentam e pensam em COT e nos esforços do Estado para combatê-lo. E daremos uns seis minutos para o senhor responder. Muito obrigado, Catherine, e muito obrigado por me convidar para estar no painel com Marta e com os outros. É um grande prazer falar sobre a nossa pesquisa. eu vou falar mais baseado no nosso a nossa pesquisa de narrativas ocultas e crime transnacional, mas também no trabalho anterior que realizei sobre o tráfego de entorpecentes na região e também vínculos a um grupo de trabalho de política que realizamos no ano passado antes de surgir a Nigéria e a pandemia. É um trabalho colaborativo. Para responder à pergunta sobre percepções em termos de crime organizado e políticas relacionadas, nós tentamos fazer algo um pouco diferente. Estão a tentar ver como as pessoas pensam sobre essas atividades, aqueles que estão envolvidos nelas. aqueles que são considerados criminosos, como essas pessoas imaginam o que estão a fazer e, em termos desse conhecimento, esperamos implementar melhores políticas e desenvolver melhores políticas para lidar com problemas. Estamos a ver o transporte de imigrantes em Nigéria e há pontos principais de migração e também o tráfego de tramadol e na cidade de Lagos, principalmente, é um nexus principal de muitas drogas ilícitas. Falamos, conversamos com aqueles que estão envolvidos nessas atividades. Conforme o índice de crime que utilizaram no passado, acredito que seriam classificados como redes de crime organizado conforme a maneira que trabalham, embora eles não se veem dessa perspectiva. se imaginamos como essas atividades são percebidas, nós consideraríamos muito, por parte da sociedade, veem isso como muito negativo, o tramadol muito problemático na visão da sociedade e, especialmente, pelo fato de que incorporam os jovens nesse tráfego. Quando falamos com as pessoas envolvidas no tráfego de tramadol, e aqueles que fazem o transporte de migrantes e o tráfego de migrantes, eles não dizem que eles estão envolvidos no crime organizado. Eles acham que tem alguma dimensão de legitimidade até, que é um negócio em que eles estão envolvidos, que é um negócio farmacêutico, no caso do tramadol, o transporte, no caso de tráfego de pessoas. Até no caso das comunidades como um todo, na cidade de Ágades, quando entrevistamos as pessoas, o nosso trabalho é mais baseado nessas entrevistas, tinha essa noção de que a comunidade vive de maneira baseada nessa renda da migração. é uma fonte importante de renda, não só de dinheiro, mas as pessoas que fornecem água, lares. Há alguma legitimidade, do ponto de vista deles, no contexto dessas atividades? As economias locais beneficiam dessas atividades? E mesmo os usos, o uso das drogas, eles têm uma visão diferente daquela que esperávamos. Vem a comunidade ver esses traficantes como pessoas, como doutores nos que fazem o tráfico de tramadol. Ficamos meio chocados ao aprender isso, que as pessoas nos fez pensar que temos que pensar de maneira diferente quanto ao como abordamos o crime organizado. A segunda parte da pergunta, como as pessoas estão a ver a resposta por parte do Estado quanto ao crime organizado? As respostas por parte do Estado desde 2015, em Nigéria, 2018, 2018, em Nigéria, têm sido muito na base de trabalho de implementação da lei policial, mas nem sempre tiveram impacto que queriam, conversamos com, entrevistamos pessoas que viam que isso não ajudava muito as suas vidas econômicas, que essas ações nas cidades de Águas, por exemplo, sofreram muito da lei de 2015 que reprimia o transporte de migrantes através do Saara, e que essas políticas podem ter boas intenções, mas as consequências podem ser muito negativas para as pessoas, isso também nos chocou, até mesmo aquelas que são desenhadas para proteger os jovens usuários de drogas, não teve um efeito positivo, porque muitos dos migrantes continuavam as suas jornadas através do Sahara, mas tinham que contar muito mais com o mercado negro e atravessar o Sahara através de rotas muito mais perigosas, e tinha muita alta taxa de pessoas abandonadas no Sahara, e o mercado de tramadol, por exemplo, eles têm que depender do tramadol de fontes muito mais do mercado negro, essas respostas por parte do governo, portanto, não tinham aquele impacto que queríamos em muitos casos. Sim, muito obrigado por essas ideias, essas perspectivas da sua pesquisa que salientam vários elementos desse fenômeno, essas rotas mais perigosas que você mencionou, os diversos tipos de mercados que entram em jogo, as diversas respostas a nível local por parte do governo. Agora eu volto à doutora Marta, eu gostaria de perguntar ambos os panelistas agora outra pergunta, quais papéis podem desempenhar as sociedades civis, líderes, comunitários e cidadãos em relação aos atores de segurança e justiça africanos, desenvolvimento de respostas estratégicas para prevenir e combater o COT. Para Marta, eu quero apresentar essa pergunta e eu não sei se há melhores práticas, a sociedade que poderia partilhar conosco como exemplos. Sim, claro, muito obrigado, doutora Kelly. Então, eu começaria da premissa que um declínio na confiança quanto à polícia, o setor de segurança, o judiciário pode ser danoso. A sociedade civil, o que podem utilizar, o que podem ser é criar pontes, erguer pontes com as agentes de implementação da lei, com o judiciário. Isso é muito importante que haja uma abordagem colaborativa para combatermos o crime organizado transnacional. Quando a cidadania acredita que existem mecanismos para serem ouvidos, para serem considerados, algo será feito sobre os crimes. eles podem testemunhar, eles podem ver que os processos jurídicos estão a percorrer e podem fazer a sua parte de maneira muito eficaz. Também, a sociedade civil pode facilitar melhorias em combater o crime organizado transnacional através de medidas de prevenção. facilitando parcerias com departamentos de governo, organizações de sociedade civil, empresas, como também aqueles que são vítimas do crime. Outra questão é engajar em formação de capacidades, capacitação dos atores que respondem ao crime organizado transnacional a nível nacional. Capacitação da polícia, capacitação dos atores de segurança, capacitação do judiciário. Especialmente, precisamos realizar isso de maneira colaborativa, não somente setorial. Isso tende a envolver uma abordagem que envolve a sociedade inteira, seja no caso de contrabando, de crimes de flora e fauna ou até mesmo a violência com base em gênero. A sociedade como todo aborda esses múltiplos impulsionadores do crime em vários níveis. Outra estratégia que pode funcionar é que podem ver que a justiça está a ser aplicada quando os atores de implementação da lei como judiciário não são vistos como a trabalhar em nome da justiça é problemático. O que resulta nesse caso são vigilantes até linchamentos em países como Moçambique verificamos porque as comunidades acreditam que eles não têm recurso para a justiça. Precisamos de organizações de sociedade civil para trabalhar com a cidadania e com o governo para proporcionar justiça à comunidade. Com base no trabalho que eu tenho feito com vários parceiros como o Centro para Estudo da Violência e Conciliação em África nós vimos que abordagens como essas são muito mais frutíferas do que uma abordagem reativa. Em vez de uma abordagem baseada em cada caso nós deveremos tentar entender qual a origem desses problemas o abuso das drogas o tráfico de drogas o crime em geral isso é muito importante nós observamos isso na Universidade Western Cape no trabalho deles no Ministério de Desenvolvimento do Departamento de Serviços Públicos eles todos querem ir à raiz do problema alguns impulsionadores são econômicos outros são questões tendo a ver com a dimensão psicológica do crime a negligência por parte das famílias portanto trabalham com as famílias ou as escolas para tentar abordar essas questões centradas na comunidade que estão a provocar o crime entre os jovens e temos verificado também a questão da abordagem de manutenção da paz para abordar o crime organizado transnacional isso impacta a paz e segurança mas porque abordar essas questões ligadas com insegurança na comunidade promove a coesão social nas suas comunidades também assegura que onde as empresas e os negócios fecham as suas operações devido ao crime podemos restaurá-los e funcionar de novo essa é uma estratégia objetivo para reconstruir a fábrica social e abordar questões do crime outra abordagem para os parceiros é o que é chamado um programa estadual que é formatado na África do Sul em colaboração com várias comunidades organizações com o centro de estudo de violência para segurança estudos entre outros nós vemos isso com a sociedade civil trabalha com parceiros e tende a construir a confiança para prevenir a prevenção dos crimes e também faz com que cidadãos se sintam mais envolvidos no combate ao crime isso também está relacionado com a supervisão a importância de supervisionar criando mecanismos 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 que vão supervisionar a performance de policiais em relação à igualdade de gênero igualdade de direitos humanos prestação de contas isso é feito pois usam o dinheiro do contribuinte isso é importante para implementar uma prevenção de crimes bom e para finalizar é importante baseado na minha experiência e nas minhas observações veio o trabalho de sociedade civil no leste da África e na parte na África Oriental e também no sul da África África Austral para ter uma força policial que precisa garantir estar ali para servir a comunidade e que tem sido enfatizado por muitas partes interessadas que as polícias e outros oficiais estão ali para servir a comunidade porque eles estão separando o seu trabalho eles estão ali para servir a comunidade os membros das comunidades na África Austral na África do Sul começou com um programa que foi feito para lidar com questões de violência em particular em vizinhanças muito pobres estabeleceram o trabalho através do departamento de relações de trabalhos e também departamento para desenvolvimento departamento de serviço público esse programa viu que o crime diminuiu muito porque as comunidades estavam revitalizando as comunidades limpando as ruas identificando espaços e viram com isso melhoria muito grande nas comunidades esses programas começou em Johannesburg e expandiu expandiu para a cidade do Cabo por causa do seu sucesso sucesso nessas áreas principalmente em Johannesburg que eram consideradas inseguras eu peço desculpa se eu não falar na questão de gênero e na prevenção de crime eu não falo nisso no relação do Alcote é muito importante reconhecer a experiência que o crime organizado transnacional geralmente é um crime de gênero elas tem uma abordagem diferente para grupos na sociedade rural versus urbano de pessoas saudáveis versus pessoas com com desabilidades e eu vou concluir na questão de gênero gênero não não é somente para mulheres existem situações onde mulheres tiveram um papel ativo em crime organizado por exemplo muitas mulheres são usadas como mulas para traficar drogas isso é algo que acontece muito na África austral a relação de mulheres em tráfico de drogas mas as mulheres também são usadas como escravas sexuais tem que entender as nuances das questões de gênero neste crime é muito importante a maneira como a sociedade civil trabalha com capacitação com uma busca de provas e saber qual o trabalho dos cidadãos e junto aos oficiais da lei obrigada Marta o seu argumento foi muito interessante ao falar da sociedade civil como um elemento para forças de segurança quais são os atores importantes é importante nós vamos voltar para ouvir você ao final agora vou passar a palavra novamente para o doutor Klausching qual o papel que a sociedade local e sociedade civil tem com os líderes em relação aos atores de segurança de justiça africanos no desenvolvimento de respostas estratégicas para prevenir e combater o COT coisas que poderiam ser consideradas como crime organizado transnacional você tem seis minutos para responder eu gostaria de confirmar muitos pontos que a doutora Marta fez a ideia que a sociedade civil funciona como uma ponte e muitas vezes pode ser um parceiro para trazer o sistema judiciário e a sociedade e de uma maneira que possam se unir quer falar a questão de migração e de tráfico de seres humanos nestas áreas a sociedade civil tem um papel não tão importante no entanto poderia ser um papel muito mais importante e produtivo e como eu vou demonstrar isso isso é baseado numa oficina de trabalho que nós fizemos com pessoas da sociedade civil e percebemos que a conclusão de quase todos que a sociedade civil tem um papel importante e no entanto não usa esse papel temos autores internacionais que tem um papel às vezes mais importante até do que a sociedade civil local muitas dessas políticas são feitas com ideias estrangeiras e o povo local deveria ter uma responsabilidade maior nisso vamos ver como a sociedade civil pode fornecer iniciativas importantes principalmente com as vítimas e capacitação vamos ver essas áreas como quais são as respostas da sociedade civil e qual é importante não são sempre um parceiro sistema criminal mas apoia vítimas observar o transporte de imigrantes e organizações como o Alan Fomsara que é uma ONG que dá uma linha de apoio para migrantes na área do Saara dão apoios e tentam educar os migrantes sobre os riscos e benefícios e quem vai pagar para que eles cruzem o Saara nessa ONG assim como muitas outras não trabalham muito próximo ao sistema judiciário porque de uma certa maneira são opostos uns ao outro alguns ainda tentam apoiar aqueles que de qualquer maneira querem continuar cruzando o Saara uma organização que tenta dar assistência jurídica e para saber aquelas pessoas que foram presas que estavam usando até mesmo comercializando drogas essas organizações existem de uma maneira paralela ao sistema jurídico mas existe a necessidade para trabalhar junto e no entanto no momento não tem um espaço tão grande para isso na questão de defensoria a Nigéria em organizações como a Clean Foundation que desde o final da década de 90 trabalhou muito com a polícia para dar apoio às agências e reformar a sua abordagem e políticas isso talvez tenha que dar o foco da polícia para que a polícia passe a servir a comunidade local e na questão de controle ao tráfico de drogas para estabelecer o controle militar precisamos desmilitarizar essas ONGs ajudam com isso e algumas têm tido muito sucesso e acho que a última coisa que eu gostaria de mencionar é as organizações da sociedade civil nós percebemos nas nossas oficinas de estudo nos nuances para entender estes problemas eu acho que nós os acadêmicos mas para usar como vamos fazer até uma extensão e para usar também uma maneira de ver como esses problemas acontecem também temos que ver o que acontece em Nagarés com em vizinhança são diferentes entender como essas coisas funcionam localmente eu acho que isso é um papel importante para a sociedade civil para usar no campo de pesquisa mas o que eu gostaria de enfatizar que foi dito em termos de parcerias que poderá ser expandido para também ver elementos de pesquisas para combater o cópia muito obrigada obrigada por dividir essas categorias e por dar bons exemplos para nós doutora eu gostaria de fazer uma última pergunta quais são as abordagens preventivas e baseadas para construir resiliência da comunidade e no bom eu queria saber por que você fala de uma abordagem militarizada ou criminalizada é insuficiente para combater o 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 eu estava dizendo vocês podem perceber que nas minhas respostas é criminalização é crucial mas no entanto não é algo que tem que ser tem que ser feito com uma abordagem mais preventiva e é o que nós temos no momento na Nigéria no Niger em áreas que temos observado de uma maneira de suprimir o problema que nós temos talvez não seja um ponto de transição para os migrantes mas outras cidades mas uma maneira de criminalização não resolve o problema e simplesmente muda para um para um outro lado é como um balão desinfla aqui e infla ali e se você suprimente você talvez aparece uma droga vai aparecer outras então precisamos lidar com esses setores e para ter as oportunidades e a boa vontade para migrar outros passos em outros países você não pode abordar isso através da criminalização ou reprimir o crime organizado as pessoas encontram outras maneiras ou até maneiras mais perigosas através do Sahara em termos de tramadol tramadol por si só pode ser fácil para resolver só abolir do mercado mas faz toda parte do contexto nigeriano que tem recebido muito pouca verba se não tiver hospitais e farmácias que fornecem medicamentos que as pessoas podem ter acesso eles vão atrás do tramadol não só por razões de médicos mas também de saúde mas também por razões de trabalho as pessoas têm vidas muito difíceis e eles utilizam o tramadol por esse motivo e também os migrantes e outros trabalhadores querem usar esse intervescente e precisa abordar esses problemas mais amplos é mais caro é mais difícil mas o sistema de justiça criminal tem que trabalhar conjuntamente com os sistemas de saúde para prover outros remédios lícitos e temos que ser sempre conscientes daqueles que queremos proteger não queremos estigmatizar as pessoas cada vez mais os migrantes que estão a atravessar já são estigmatizados precisamos protegê-los e fazer com que eles não sejam vítimas penso nessas vítimas e coloque-os no centro das políticas eu queria também mencionar por último que faz parte do nosso workshop essa ideia de educação como medida de prevenção educação é muitas vezes visto de um processo de cima para baixo que os migrantes potenciais ou jovens que não façam migração e não migrem mas as pessoas dizem não tenho escolha eu vou ter que migrar houve uma campanha por parte da ONU que trabalhou muito nessa área de tramadol não disseram simplesmente não tome tramadol mas veja só são esses os riscos são essas as as vantagens e tem uma maneira de consumir tramadol de uma maneira mais segura engajar numa conversa num diálogo o que se espera o que quais são os riscos portanto é esse troca de troca de ideias esse engajamento essa conversa que é importante em Agadez é diferente do que Lagos nesse sentido as culturas são diferentes Nigéria e Niger mas é preciso estimular esse tipo de diálogo porque acho que seria a minha última mensagem que prevenção é melhor porque não estigmatiza as pessoas estimula um diálogo entre os atores envolvidos absolutamente sim muito obrigado agora vamos passar para perguntas e respostas mas eu queria a doutora Marta falou um pouco sobre isso sobre o mainstream de gênero a inclusão de mulheres os impulsionadores as consequências para o crime organizado Marta queria acrescentar mais alguma outra coisa em três ou quatro minutos se há outra implicação de gênero em termos de prevenção no sentido de para combater o COT em termos de inclusão de mulheres e as populações marginalizadas Marta o microfone não está ligado muito obrigado muito obrigado a importância desses esforços de inclusão de mulheres nos esforços eu tenho presenciado muitos esforços nesse sentido em vários níveis recrutamento por exemplo para segurar que haja uma boa representação de mulheres no setor policial no setor de segurança e também no judiciário temos isso colaboração na sociedade civil e também com os setores da ONU além desses números precisamos assegurar que aprimoremos a questão de qualitativa quando os setores de segurança encaram o crime isso também tem a ver com a importância do processo de currículos nas instituições onde os policiais são capacitados onde eles são treinados quando eu estava a trabalhar no Zimbábue com as mulheres tínhamos uma iniciativa em que analisamos todo o currículo de treinamento para os policiais no Colégio Nacional de Defesa acredito que isso começa com o estado de mente das pessoas se as autoridades são expostas às nuances das investigações quais são as questões de gênero que é preciso levar em conta ao proteger testemunhas ao ouvir a evidência isso precisa ser parte do currículo informar o código de conduta isso teve muito êxito no contexto da produção da próxima geração da próxima geração de policiais que estão conscientes da dinâmica de gênero e isso tudo tem a ver com violações de direitos humanos e como criamos essas oficinas esses gabinetes de gênero onde as pessoas possam reportar crimes de gênero onde todos estão a ao invés de somente denunciar os crimes que todos nós conhecemos podemos pode-se também denunciar esses crimes de gênero tem havido portanto alguns gestos para criar esses pontos de foco de gênero que identificam as necessidades a nível da polícia dos atores de segurança e os vários ministérios para que se conscientizam sobre gênero e asseguram que tenhamos uma abordagem interseccional quanto ao gênero além das necessidades específicas das mulheres é preciso ver também as necessidades dos homens principalmente os homens jovens gênero pode também envolver a experiência a vida das mulheres e dos homens quanto a certas questões porque em algumas sociedades são jovens homens jovens que são recrutados no contexto da violência política algumas espécies de crime organizado também isso explica a experiência deles desemprego a crescente população de jovens a falta de serviços públicos que muitos países sofrem gênero deveria ser muito abrangente e não só envolver as mulheres mas deveríamos ver também as necessidades específicas dos jovens homens os idosos aqueles com deficiências físicas as populações rurais todos os setores da sociedade compreender as suas necessidades específicas e buscar soluções com cada um deles para que a prevenção de crime seja uma meta coletiva e não só uma estratégia de cima para baixo essa é uma maneira excelente de apresentar o que a programação de gênero deveria ser não é somente sobre as mulheres mas diversas populações diversas interseções de sociedade e como vivenciam as coisas muito obrigado por resumir esse fenômeno doutora agora vamos abrir para ter as nossas perguntas e respostas muito obrigado por suas ideias excelentes panelistas vamos começar agora a convidar um ex-aluno ex-aluna a apresentar a sua pergunta agora por favor doutor chá monique convidamos a doutora monique para apresentar a primeira pergunta em câmara como símbolo do nosso apreço da presença dos ex-alunos que estão aqui conosco hoje não podemos vê-los mas queremos pelo menos ter um em câmara ela é professora no departamento de comunicação da universidade e do instituto pan-africano de governança foi professor de direito internacional em dakar é advogado e tem sido muito conceituado trabalhou no ministério das relações exteriores e foi recebeu também o a bolsa hubert humphrey aqui nos estados unidos bem-vindo a palavra é sua para fazer a primeira pergunta muito obrigado doutora katrine muito obrigado por essa honra de apresentar a primeira pergunta e deixo primeiro comentar e parabenizar ambos os apresentadores por nos iluminar sobre resiliência ao crime organizado transnacional agora entendemos muito melhor a partir das suas apresentações que a segurança em África é um fenômeno muito complexo e não pode ser somente não podemos responder a esse problema só por parte das forças de segurança e a polícia precisamos incluir todas as partes interessadas temos o papel dos cidadãos da sociedade civil que é crucial e a abordagem que propuseram é uma abordagem ampla participatória e para do ponto de vista das partes interessadas para que desempenhem um bom papel e para que sejam parte íntegra do problema precisam nesse caso entender melhor as questões de segurança e ter um mínimo de informação essas partes interessadas e ter um mínimo de competência e capacidades nessas áreas de segurança para que possam melhor entender e combater o crime organizado transnacional ao implementar estratégias e meios cada vez mais sofisticados o seminário web que ouvimos ontem sobre o fenômeno cibernético em África deixou isso bem claro a minha pergunta é seguinte reconhecendo que as partes interessadas são muito diferentes uns dos outros e o contexto em que agem é muito diverso o que as comunidades e a sociedade civil e os cidadãos precisam saber e saber como fazer em termos de segurança para desempenhar os seus papéis de maneira eficaz e quais são os desafios principais de um programa de alfabetização de segurança agradeço os seus comentários e agradeço você por ter feito a primeira pergunta eu vou fazer a passada para a doutora vou fazer agrupar as perguntas para que o doutor Clemson e a doutora Marta façam as perguntas juntas o que precisamos saber da sociedade para lidar com alguns desses desafios também temos algumas perguntas o que vocês poderão recomendar para construir pontes entre a polícia e os militares que tendem a se isolar essa segunda pergunta pergunta número 3 é sobre o setor formal e informal crime organizado transnacional existe em setor informal como poderíamos legitimizar no setor de negócios como uma alternativa como pensar legítimo versus ilegítimo como alternativas talvez seria como formal versus informal essa terceira pergunta eu vou adicionar uma quarta existe a vontade de ouvir sobre sobre os países da África Austral e muitas muitas vezes são vistos como uma oposição para criar o melhor ambiente para lidar com o crime organizado transnacional novamente sobre o papel diferente da sociedade civil ou que acha que está jogando eu vou pedir para Marta e o doutor Guernot responder essas perguntas mas começar por favor com a pergunta do doutor Muni eu vou dizer que tem muitas perguntas e então eu peço para vocês responderem rapidamente todas as perguntas as perguntas são excelentes eu acredito que eu não responderia com uma maneira tão profunda mas se alguém quiser aprender mais sobre nossa pesquisa eu vou colocar o link do projeto mas eu vou tentar responder o melhor possível a pergunta do professor Muni é uma pergunta muito difícil quando ele fala da literatura na setor de segurança mas ao falar esse assunto talvez não seja tão extensivo mas algumas partes interessadas na sociedade civil tem muito conhecimento sobre o que poderia ser feito e o que poderia ser feito diferente eu vou pensar no caso da Nigéria por exemplo não é apenas uma ONG da Nigéria mas o trabalho de pesquisa e drogas uso de álcool em outros parceiros tem arduamente através de pesquisas e isso era a primeira pesquisa para tentar engajar com o sistema jurídico mas eu acredito que tem que ter mais boa vontade para envolver com esses atores e a sociedade como um todo fazer com que seja tanto um processo educacional mas uma maneira de um processo para engajar eu não vou pedir necessariamente para um legislador da África me falar mas eu entendo que muitos países da África Ocidental recebem as informações como através da televisão e como os processos deveriam ser feitos mas para estarem cientes do que tem que ser feito eu preciso falar com as pessoas certas ter uma abordagem com pessoas que poderão ajudar eu devo tentar responder as outras perguntas? você não tem que responder todas mas eu vou agrupar duas perguntas juntas porque eu achei que foram parecidas a questão de construir pontes e também da sociedade civil ser vista como oposto ao sistema judicial para mim eu acho que são parecidas temos que ver que as pontes tem que ser menores mas no entanto leva tempo para construir essas pontes nós precisamos construir uma confiança e muitas vezes os atores do sistema criminal vimos por exemplo regime militar que tem um confronto e atores na sociedade civil eu acho que as pessoas precisam se ajustar entender que construir pode ajudar os lados um pode ter mais interesse de um lado outra vez uma visão diferente do que é importante e como melhorar eu acho que as vezes o que não funciona com uma construção de uma ponte é porque existem iniciativas estrangeiras que as vezes começam a patrocinar e depois desaparecem algumas outras acabam motivando os criminosos a ficarem por lá então precisamos ver como essas organizações funcionam construir confiança leva tempo nós vimos que precisam crescer juntos eu não esperaria mudanças mas leva tempo para construir essas pontes e organizar uma base que para as forças na Nigéria que trabalha junto e uma resposta curta para o setor informal não vou dizer que o setor informal e criminal estão em conflitos eu acho que isso é um problema não deveria haver um conflito não está necessariamente regularmentado pelo estado mas as empresas farmacêuticas na Nigéria através de farmácias hospitais não podem criá-lo esses conflitos mas estão correlacionados porque precisamos fortalecer o setor formal farmácias e também quem tenha patente alguns acabam criminalizando e para que possa melhorar a qualidade não é a mesma coisa mas existe uma conexão entre essas um ponto foi muito importante doutora Marta nós tivemos quatro perguntas formal versus formal como isso poderia ser visto também a posição no governo eu vou adicionar um ponto porque eu não sei se a gente vai ter tempo para uma próxima rodada alguém perguntou se poderíamos falar mais a fundo sobre vítimas e apoio a testemunhas se você poderia dar exemplos será que existe uma diretriz para como ajudar as pessoas obrigada eu vou começar com a questão de segurança eu concordo com o meu colega para não estar uma promoção sair da abordagem de cima para baixo eu acho que precisa existir um engajamento o que eu percebo nas estratégias que possam funcionar é no impacto em particular no uso de estrategistas jurídicos que poderão trazer uma consciência sobre quais são as informações para as comunidades e saber quais são os problemas que estão confrontando em termos de acesso à justiça e a percepção saber como os crimes estão sendo lidados ter uma abordagem mais participatória dar a voz às pessoas para criar oportunidade com interação múltipla entre cidadãos e policiais educação é recíproca não é simplesmente ir até um ponto educar a comunidade mas educar a comunidade em termos de nuances climas e algumas estratégias que são empregadas em termos da comunidade a segunda pergunta incitator informal à criminalidade eu acho que é um dos maiores problemas que nós percebemos eu sou da África Austral e muitas vezes me parte o coração ver pessoas que estão tentando ganhar a vida que são tratados como criminosos são apanho da polícia porque estão limpando a rua aliás desculpa que eles estão tentando limpar as ruas botando essas pessoas fora as pessoas precisam ser tratadas como seres humanos e não como criminosos precisamos de engajar com os líderes da comunidade em áreas que poderiam trabalhar de uma maneira mais saudável e legal não precisam ser tratados como criminosos mas um ponto positivo eu também vejo associação e iniciativas locais ver a integração de pesquisas e temos crime que é uma organização quase governamental que ajuda a mostrar a importância de descriminalizar as coisas o setor informal o setor informal é o é o emprego de muitas pessoas é o ganha-pão de muitas pessoas na África Austral e eu tenho certeza que também assim na África Ocidental essas pessoas criam empregos produzem para um mercado então precisa haver um envolvimento entre eles o governo temos oficiais da polícia e do governo para finalizar eu gostaria de falar da importância a importância de apoiar as pessoas que já foram encarceradas eu acho que a sociedade tem a tratar pessoas que já foram encarceradas como pessoas ruins mas no entanto essas pessoas precisam de apoio para evitar que voltem a vida de crime precisam ter acesso a uma habilidade profissional de oportunidades precisam ser treinados e ser aceitados pelas comunidades e por que às vezes ouvimos anedotas que as pessoas cometem um crime de propósito porque é um lugar onde eles vão se alimentar nós como sociedade precisamos repensar era abordagem de como lidar com ex-prisioneiros no Zimbabue existe uma associação de prevenção de crimes chamada de ZACRO que trabalha com ex-presidiários para dar uma habilidade profissional educação não deveria começar quando eles são soltos deveria começar quando eles estão no presídio para que eles possam se preparar para a vida fora do presídio preparar para serem reintegrados à comunidade e por último ver como a sociedade precisa trabalhar como uma antideministração que se seria uma problemática uma maneira de lidar com isso é criar uma plataforma para colaboração mecanismos para cooperação para compartilhar informações entre sociedade civil e o governo atividades na sociedade civil que iria beneficiar o governo e o que eu também vejo é ideia de co-desenvolver soluções eu vejo no setor de segurança que eles preferem trabalhar com a polícia e esperam que a polícia guie trabalhar em colaboração com membros da comunidade líderes comunitários porque ajuda a construir uma fonte essa lacuna entre a polícia e os cidadãos comuns muito obrigado agradeço a ambos doutora Marta e Gernot nós completamos na hora certa e novamente agradeço a todos compartilhar o seu ponto de vista em uma hora e 15 minutos agradeço a presença agradeço também todos os ex-alunos do centro África que juntaram para participar agradeço ao doutor Mamuni por aparecer em vídeo e eu tenho alguns anúncios para encerrar para aqueles do centro Áfrico e nós teremos uma discussão de uma hora um vídeo e microfone sobre o tópico de hoje após uma pausa de cinco minutos seguiremos com as regras de não atribuição e qualquer um dos participantes podem continuar se quiserem permanecer mantenham-se na linha e vamos ter um descanso de cinco minutos para que possam ligar o vídeo o final vou dizer favor juntam-se a nós para o final dessa série no dia 29 de julho quando vamos resumir a série para examinarmos segurança desenvolvimento e governação podem ser aproveitados para abordar vários aspectos do COT do COT espero que tenham uma tarde excelente